Fala aí galera, olha aqui a maquininha 1x80, 100 watts, que top, olha que show! Painel com desenho, certo? Vou fazer um corte aqui de uma mandala detalhada aqui pra vocês dar uma olhada na qualidade, hein? Apertar origem, apertar range, start! Olha a pinura desse corte pessoal, olha a agilidade, o deslocamento dessa máquina é incrível, é a máquina com maior deslocamento do mercado. O acabamento é fora de sério, se vocês compararem aí com as máquinas do mercado, vocês podem ver que sai tudo queimado, forte e grosso. Agora olha essa que eu tô vendendo, a qualidade. E ela é muito robusta. Olha que máquina robusta, bonita. Tem entrada aqui ó, pra pendrive, fica aqui ó, nesse aqui. Aqui é entrada pra cabo USB, aqui é entrada pra cabo de rede, tá? E ela tá trabalhando com o arquivo da memória. Ela já tá com o arquivo gravado na memória. Ou seja, eu não preciso ligar um computador e acoplar nela. Olha que show! Olha que trabalho lindo, ó! Tirei ó! Ó! Perfeita, soltou tudo, ó! Tá vendo? Limpo o corte, olha atrás. Limpo, tá? Então é essa qualidade aí que eu tô oferecendo pra vocês. Tá? E eu vou até colocar um corte mais rápido ainda, pra vocês observarem.